E aí pessoal, hoje eu resolvi testar o novo método de pescaria, vamos usar algo em comum. Eu vou criar até uma playlist no canal pessoal, que é pescando com coisa diferente, usando como isca. E no primeiro vídeo pessoal, eu nunca pesquei usando banana, e agora eu vou pescar uma banana. Eu vou ver, isso aqui é mais um impesto, vou ver se pelo menos aqui é abóia, afunda, ou algum peixe de risco. Aqui é para pescar usando frutas também. No próximo vídeo pessoal, eu vou pescar usando como isca, coisas diferentes, e até inusitadas. E no meu vídeo é pescando usando banana. Vamos ver se funciona. Nós vamos arremessar essa linha aqui. Essa aqui é uma linha de 100 metros. A gente está a partir de um, é, arremessado em um pequeno espaço para ficar ali na água. Vamos lá para a dele. Vamos lá para a dele. Vamos lá para a dele. Fica aqui. Vamos lá para a dele. Cuidado. Pronto pessoal, vamos ver lá que é isso, é uma banana, eu acho que ainda foi. E vou arremessar novamente, e aqui ó. Eu vou arremessar aqui. Eu vou arremessar aqui. Pessoal, usamos banana como isca, e a bola tá ali. Pelo menos nesse primeiro arremesso, a gente vai deixar por alguns minutos. Como eu disse, eu nunca pesquei isso aqui não, usando isca, usando banana como isca. A gente vai, isso aqui é mais um teste. A gente vai ver aqui, deixar alguns minutos. Depois eu vou falar o resultado que foi. Se se viu ou não, aí eu falo pra vocês, tá bom? Eu vou encerrar o vídeo. Eu vou encerrar o vídeo aqui e vou esperar alguns minutos. Aí depois eu conto pra vocês o que aconteceu. Pessoal, já faz alguns minutos que a boia tá lá. E ainda pra ser bem cego, nem beliscou. Eu tô aqui, vou explicar melhor como vai ser. Pessoal, eu vou criar uma playlist no canal, que é de pesca. Vai ser pescando, usando como isca frutas, ou alguma coisa assim inusitada, né? Pensa ser uma fruta que você nunca viu alguém pescando com ela. Eu quero tentar fazer isso aí. E sempre mostrar o resultado, né? Vai ser um canal mais de teste. Testando, né? Deixa aqui nos comentários. Se você gostar de ver a gente tentando pescar, usando que fruta. Ou alguma coisa inusitada, né? Esse aqui é o primeiro vídeo do canal. De pesca, no caso. Primeiro vídeo de pesca. E a gente resolveu testar aqui. E vai ser assim, pessoal. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, né? Esse vídeo hoje é mais uma ideia. A gente tentar pescar usando alguma outra coisa. Tipo, como isca. Algo diferente, né? E hoje foi usando banana. E a boia nem tá beliscando. Mas eu vou esperar mais alguns minutos pra ver, né? Vou mostrar aqui o assunto pra vocês um pouco. Vamos ver aqui pra salvar a surda, hein? Olha como tá a natureza. Pessoal, daqui a pouco eu vou mostrar o resultado. Da pesca usando banana. E vou falar pra vocês o que aconteceu. Pessoal, já se passou uns 30 minutos. E ainda não... A boia nem sequer beliscou. Pelo vídeo, pessoal. Acho que eu pude concluir que... Hoje, pelo menos hoje, né? É... É... É só com banana... Aqui... Não... Enfim... Os peixes... Nem sequer beliscaram ali a lista. Eu queria nos comentários que alguém que já pescou usando essa fruta aqui... Se alguém já pescou, né? E pegou algum peixe... Comenta aí pra você... Comenta aí alguma dica, né? Então... Agora vou pegar a linha aí. Vou colocar a linha Tem uma chabóia ali perto Não deixa mesmo aqui a linha Fica ali para baixo Olha só Tá sanguando o mapa Tá sanguando o gás lá A risca ficou depois que me deixou ali. A risca ficou depois. 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 A risca ficou depois.